Você acha que nós vamos evitar a aprovação da Previdência Social como eles querem, fazendo uma manifestação na Paulista? Não! A manifestação tem que ser na cidade do deputado federal, tem que ser na porta da casa dele, na rua dele. Aqui em São Paulo, o ato em frente à loja do Shopping do Povo, que é a loja do deputado Davi Soares, mas é um ato simbólico, protestando contra o voto dele a favor da reforma da Previdência. Nós estamos aqui, Emílio, vem cá, Ângela, me ajudar, em frente da loja do povo, cujo proprietário é o deputado federal Davi Soares, esse aqui, ó, que no primeiro turno votou a favor da reforma. Na semana que vem vai ser votada a reforma da Previdência no Congresso Nacional, então o pessoal está fazendo um ato aqui em frente à loja, que é o Shopping do Povo, aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, uma loja de artigos evangélicos, né, aqui ninguém tem nada contra a igreja, contra os deputados, contra a religião. É simplesmente um protesto contra o fato de votar para tirar o direito dos pobres, né. Estou de olho aqui, deputados, ladrões de aposentadoria. Nós temos que, enquanto sociedade civil organizada, começar a se mexer, começar a lutar, começar a brigar pelos nossos interesses, cobrar o Congresso Nacional, fazer pressão. A partir de agosto, os parlamentares vão votar a reforma, e o povo precisa estar nas ruas para barrar este absurdo promovido pelo governo contra o povo brasileiro. Deputado Davi Soares, nós estamos aqui para conversar com o senhor. Agora em agosto haverá o segundo turno. Converse com o povo brasileiro. Nós não queremos a reforma da Previdência. Porque eles estão desmontando tudo o que nós conquistamos. Desmontando, simplesmente destruindo. Deputado Davi Soares, sócio do shopping do povo, nós estamos aqui para conversar com o senhor. Filho do senhor, que nunca mais se perder, no caminho ele vai ajudar você. Do seu lado ele sempre estará. Com Jesus é assim. E nós viemos aqui para dialogar com os eleitores dele. Porque na medida em que ele vota a favor da reforma, ele está votando contra a população brasileira, contra a classe trabalhadora, de trabalhadores e trabalhadoras, contra as viúvas, as pensionistas. Essa reforma, gente, ela vai rapidamente levar a população à miséria. A miséria, nós já estamos vendo, vivendo o retorno da miséria no país com a reforma trabalhista, com a precarização do trabalho. E agora, com a reforma da Previdência, isso vai piorar muito. Então, nós viemos aqui, nós vamos fazer esse trabalho, precisamos conversar com eleitores, os eleitores desses deputados, para que eles cobrem os deputados que não votem contra o povo, que vote contra a reforma da Previdência, Emílio. Por isso que nós estamos aqui na Casa do Povo, ali é uma igreja, o Davi Soares é um pastor, não sei se a igreja é dele, mas muitos lá que nós conversamos conhecem o deputado e eles nem sabiam. Muitos falaram assim, o Davi Soares votou a favor da reforma da Previdência, eu falei, votou a favor. Então, as pessoas precisam saber quem são seus deputados e como eles estão agindo. Então, nós estamos aqui em paz, de boa, esclarecendo a população. E foi bem bacana, foi muito importante ter vindo, viu? E no Brasil, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, gente, estão tirando os nossos direitos. O que me tornou raro, o que me deu valor, foi o alto preço que por mim pagou. O que me deu valor, foi o alto preço que por mim pagou.